Doutora Tati, a partir de qual temperatura eu já posso medicar o meu filho para a febre? A gente considera a temperatura normal até 37,3, né? A partir desse valor a gente já entende que é uma hipertermia, mas nós nunca vamos medicar a temperatura ou um valor específico, assim, sabe, Laura? O ideal é a gente sempre observar a criança e entender o processo. A febre ela é nossa amiga, apesar de deixar a gente como mãe ali extremamente preocupada. Quando a criança começa a elevar a temperatura, em média, mais ou menos, até ali 38,2, por exemplo, esse aumento da temperatura, que geralmente vai vir em resposta, por exemplo, a uma infecção, um vírus, né? Alguma coisa que está ali entrando em contato com o corpo da criança, a gente tem um aumento da produção dos leucócitos, que são as células de defesa. Algumas enzimas trabalham melhor sempre procurando defender aquela criança de uma infecção, que geralmente é a principal causa da febre. Então, medicar uma temperatura quando a criança estava bem, isso não é uma boa ideia, né? Ao mesmo tempo, quando a temperatura já está, às vezes, muito elevada, né? Sei lá, acima de 38,5, 39, e a criança está muito prostrada, muito caída, daí vale a pena medicar, porque nas elevações maiores de temperatura, ao invés do nosso corpo ser beneficiado com esse aumento da temperatura, algumas enzimas já podem parar de funcionar, a criança pode desidratar um pouquinho, e esse mal-estar acabar prejudicando esse processo de recuperação.